Música Centro de Treinamento de Montenegro oferece cursos Inseminação Artificial de Bovinos de 24 a 27 de setembro Informações pelos telefones 51-3632-1261 ou 99862-6687 ou ainda através do e-mail Sexta Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável Dias 13 e 14 de setembro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre 18ª Festa Nacional do Moranguinho de 6 a 22 de setembro em Bom Princípio 13ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas E 1º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas De 17 a 19 de setembro na Unisc em Santa Cruz do Sul Inscrições abertas para o 5º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas Dias 24 e 25 de setembro em Não Me Toque Nesta semana foi realizado o Seminário Regional do Leite em Novo Barreiro Envolvendo 42 municípios da região norte do estado O evento, promovido pela E-Mater e a Prefeitura de Novo Barreiro Com o apoio da Embrapa, Sindilate e Fundesa Teve o objetivo de oferecer capacitação aos produtores e qualificação à atividade leiteira Temas como a nutrição do rebanho e a produção de leite limpo e o uso da homeopatia animal Foram apresentados no seminário Um dos destaques do evento foi o painel que tratou sobre a importância da atividade leiteira Para a agricultura familiar e o protagonismo da mulher na produção e qualidade do leite Nós estamos na quinta edição do Seminário Regional do Leite E sempre que nós realizamos esse evento, que envolve os 42 municípios A gente procura trazer assuntos que levam a discutir aquilo que é desafio para o nosso produtor do leite na região E neste ano, principalmente nesse momento que se discuta a questão da legislação do leite Nada mais oportuno do que discutir a qualidade do leite sobre vários aspectos O aspecto que nós definimos para esse seminário foi a questão da participação da mulher no trabalho diário do leite nas propriedades Então abordando temas como a parte da nutrição do rebanho como elemento importante na questão da composição do leite Na questão do uso de homeopatia, para diminuir a questão do uso de medicamentos alopáticos Mas principalmente ouvindo depoimentos da mulher produtora de leite e das nossas colegas da área social Sobre a questão do trabalho delas na qualidade do leite Na nossa avaliação, a nossa região dá para trabalhar bem tranquilo com um percentual de 80% das ordenhas são realizadas pelas mulheres Então nada mais justo de proporcionar esse momento de discussão E até como proposta de trabalho nosso na região para o próximo ano A participação mais efetiva das nossas equipes da área social e das mulheres no que envolve a qualidade do leite A atividade foi coordenada por extensionistas sociais da EMATER E contou com a participação de produtoras de leite de três municípios da região A atividade de bovinocultura de leite é importante para toda a família E a mulher exerce um papel essencial nessa atividade Dessa maneira, o Seminário de Bovinocultura de Leite Regional de Frederico Contou com a participação de 32 municípios Com a atividade da bovinocultura valorizando o protagonismo da mulher O trabalho, sua preocupação com a atividade e também a sua participação na renda familiar A gente trabalha com a produção do bovino de leite E todos sabemos que as mulheres são o eixo da produção leiteira Mais de 80% dos tampos de leite são coordenados pelas mulheres Sabemos a importância das mulheres nessa produção de leite Em nossa propriedade somos apenas eu e minha mãe E a gente coordena todos os manejos Desde a produção do pasto, do leite até a saída Então muitas vezes as pessoas perguntam se a gente não pensa em desistir Porque somos apenas duas mulheres Mas acredito que não Mulheres são capazes sim hoje de trocar uma propriedade Porque somos hoje o eixo de toda a propriedade Sem mulheres, com certeza a produção do leite não existiria Durante a programação da Ematerna Expo Inter Foi realizada a apresentação do relatório do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural Em um depoimento emocionante, a mãe de uma aluna contou como o curso mudou a vida da filha E as perspectivas para o futuro Esse curso do jovem aprendiz na família da gente foi uma experiência muito positiva Porque eu digo que era uma Júlia antes e uma Júlia depois do curso Porque ela veio mais madura para casa Ela teve mais responsabilidade com o nosso empreendimento Conseguiu visualizar de uma maneira diferente o nosso empreendimento Que nós temos uma agroindústria de panificados E ela até gostaria de implantar mais coisas que ela aprendeu Porque o incentivo que a Emater dá motivou ela a buscar outras coisas Então eu sempre digo que esses jovens têm que ter apoio da família Têm que ter apoio do pai e da mãe Porque a gente vem de uma cultura que o pai manda e o filho obedece Então se os pais hoje conseguirem enxergar e deixar esses filhos quebrar esses paradigmas Esses jovens precisam de apoio De deixar eles fazerem alguma coisa, ter a sua experiência no dia a dia, na propriedade Porque senão as coisas vão se perdendo, as culturas, os saberes E eles tendo esse apoio da Emater com esse curso Eles conseguem ter uma base muito boa, linkada junto com a família Porque eles vêm para casa e querem contar tudo Eles querem dividir, querem compartilhar toda a experiência E foi maravilhoso esse curso para nós, não só para ela Para mim foi muito importante, foi muito gratificante eu ser convidada Para participar do primeiro curso de empreendedorismo e desenvolvimento na Juventude Rural Para mim foi uma experiência incrível Porque eu já tinha feito o curso técnico em agropecuária Na escola técnica em São Lourenço Então agregou muito valor a mim e a propriedade Nós, enquanto ematernos, sentimos muito gratos Por essa oportunidade de proporcionar a esses jovens essa capacitação Porque nós vemos que essa capacitação traz um novo olhar para o jovem Assim como para a família E hoje nós tivemos aqui um retorno muito importante Onde a mãe fala de como mudou o relacionamento dela com a filha Depois de ela ter participado do curso Então nós vemos que esse trabalho, ele não é só para o jovem Mas sim também para a sua família E também ele proporciona novos conhecimentos Novas visões da propriedade Eles podem pensar o que eles podem fazer para o seu futuro O que eu quero para mim? Eu quero ser agricultor ou eu quero ser outra coisa? Mas sendo agricultor estarão capacitados para fazer essa atividade De 1º a 5 de julho de 2020 Será realizada a 9ª edição do Rural Show em Nova Petrópolis E eu estou aqui com o presidente da cooperativa PIA Jefferson Esmaniotto E o presidente da Emater Geraldo Sandri Promotores desse evento Jefferson, expectativa aí já para essa próxima edição? Nós aguardamos com muita expectativa Haja visto o sucesso que começou hoje O sucesso começou aqui pelo local que a gente está fazendo o lançamento Em primeira mão do Rural Show 2020 E consolidando cada vez mais a parceria Entre quem recebe a matéria-prima Quem faz o fomento, quem faz a extensão E quem também produz Emater, Prefeitura, Cooperativa PIA E os associados produtores em primeiro lugar Que são uma peça importante Claro que nós temos nesse evento aí também A grandeza dele se dá também pela participação De diversos fornecedores de insumos Para a produção primária E não podemos esquecer também Que nós temos o apoio dos agentes financeiros Do Banrisul, que é um dos maiores investidores Nesses eventos Tanto quanto o Sicred também E dos demais agentes financeiros Participam de todos os investimentos Então deve ser ponderado e considerado Que cada um naquilo que faz Ele tem uma importância muito significativa Que vai culminar com o sucesso Desse grande evento em 2020 Bom, e o Rural Show está sendo lançado Aqui na casa da Emater Durante a programação da 42ª Expo Inter Geraldo Sando e nosso presidente da Emater Presidente, um convite então para esse evento Nós estamos aqui então no nosso espaço da Emater Junto à Expo Inter Juntamente com o nosso presidente da Cooperativa PIA Jefferson Ismanioto E também com os nossos representantes Da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Para convidar a todos Para participar dessa 8ª edição do Rural Show Que acontece em Nova Petrópolis Do dia 1º ao dia 5 de julho de 2020 É o lançamento oficial É o primeiro momento Muito concorrido Bastante gente participando É sinal de sucesso Numa parceria entre a Cooperativa PIA A Emater E a Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Nós temos aqui até alguns produtos Da PIA E também aqui uma chamada para nosso evento Que acontece em julho de 2020 Desta forma está lançado o evento Buscaremos aí excursões do Estado Assistidos da Emater Associados da Cooperativa também Que já é um sucesso Vem sendo um sucesso E nós faremos dessa edição de 2020 Quem sabe a maior e a melhor É sempre esse o objetivo Sempre melhorar o que foi feito no ano anterior Então muito obrigado Estamos muito felizes por ter sido feito Aqui no espaço da Emater Aqui na Expo Inter E todos convidados para esse brilhante evento A 21ª edição da Feira da Agricultura Familiar Teve a maior participação da história na Expo Inter Com 316 espaços de comercialização A abertura oficial do espaço foi realizada pelas autoridades Durante a visita da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Dessa bela feira que eu tenho que dizer que eu estou muito impressionada Expo Inter já é um grande sucesso A movimentação de público é expressiva Só que no Pavel da Agricultura Familiar Nós temos uma movimentação já de negócios Em relação ao ano passado Nos mesmos dias De 15% de incremento nas vendas No desempenho das vendas das máquinas Também estamos observando aumento Temos tido o privilégio de ter contado Com um clima muito favorável Do ponto de vista meteorológico Que está ajudando a expressiva participação de público A expressiva participação de negócios aqui na Expo Inter O setor da Agricultura Familiar Vendeu R$ 4.540.000 Crescimento de 13,51% Com relação ao ano passado Na venda de artesanato O aumento foi de 8,38% Somando R$ 1.385.000 Nesse ano O público estimado para os nove dias de feira Foi de cerca de 420 mil pessoas Crescimento de quase 13% Em comparação com 2018 Na Seasa desta semana O quilo do morango ficou cotado em R$ 10 Queda de 16,67% O quilo da vagem ficou cotado em R$ 7 Registrando queda de 12,50% Brócolis à unidade Ficou cotado em R$ 1,50 Queda de 10,18% A beterraba, o quilo Ficou cotado em R$ 2,25 Queda de 10% No próximo bloco A produção de morango em bom princípio E uma receita de geleia de morango A produção de morango em bom princípio É uma receita de calendário